Após um desentendimento com sua Amásia, Leandro Amâncio foi encontrado morto em sua residência em Presidente Médici. Informações repassadas à polícia dão conta de que houve um desentendimento entre o casal. Na ocasião, a mulher se apossou de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, que não resistiu. A suspeita pelo crime fugiu após o ocorrido e não teve sua identidade revelada. O crime está sendo investigado.